Muito obrigado, quero agradecer a todos. Nós fomos o primeiro escritório de advocacia da cidade estrutural aqui de Brasília. Lá fundamos uma ONG de caráter social em que doamos sopão, nós doamos muita comida, fazemos vários recolhimentos de agasalho. Esse trabalho social nos deu uma visibilidade na cidade, dentro das igrejas, dentro das comunidades, da cidade estrutural. E hoje ganhamos o respeito daquela comunidade, começamos com um escritório apenas de uma sala, hoje temos quatro salas, temos um outro representante em Goiânia, um outro representante em Juiz de Fora. E graças a Deus, junto com a ANSEC, estamos crescendo cada dia mais. E é uma alegria estar aqui, falando diante de tantos colegas de grande nome aqui essa noite. Muito obrigado.